Eu tenho uma frase que eu vou lhe dar de presente O cantor é mais importante do que a canção Se você gosta do Roberto Carlos e ele vai dar um show, você vai assisti-lo Você nem sabe que música que ele vai cantar, mas é o Roberto Carlos Tem uma música do Roberto Carlos que toca o seu coração Aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta Não tem nenhum impacto para você Vão guardar essas coisas? Quatro, nós somos lugar pelo que fazemos, pela nossa aparência Pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos Eu quero apresentar para vocês o modelo que eu desenvolvi Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, a não ser nos meus livros E quem está se referindo a ele está falando que foi o Lair Ribeiro que criou Eu gosto de desenvolver modelos Primeiro deixa eu explicar para você o que é um modelo O modelo é uma sistematização de raciocínio Imagine que eu desse de presente para você agora uma pérola Você não ia ficar assistindo a aula, assistindo a apresentação, segurando essa pérola na mão Você ia colocá-la no bolso Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez E lhe dou uma segunda pérola E de novo você coloca ela no bolso Daqui quinze dias eu me encontro com você pela terceira e última vez E lhe dou uma terceira pérola E você coloca ela no bolso Daqui seis meses eu me encontro com você e pergunto assim Onde é que estão aquelas pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim A primeira Eu coloquei no criado mudo A arrumadeira não viu e jogou no lixo A segunda eu esqueci no bolso da calça A calça foi para a lavanderia Voltou sem pérola E a terceira você não vai acreditar Eu escondi de mim mesmo Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Ficou tão bem guardado que você não sabe onde está? Tá bom Imagine agora a seguinte situação Em vez de eu lhe dar as pérolas Primeiro eu lhe dou um feed nylon E oriento você para colocar as pérolas no feed nylon Fazendo dele um colar Aí você vai colocar o colar no pescoço Aí daqui seis meses eu me encontro com você e pergunto Onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder Estão aqui ó Eu fiz delas um colar Eu fiz delas um colar